Deixa eu falar agora sobre a adesão ao sistema de notificação que pode render aí 40% de desconto em multas de trânsito. Vamos acompanhar. As multas de trânsito para quem é motorista, muitas das vezes é inevitável. Em alguns casos, o motorista nem tem ciência da infração e o aplicativo é um auxiliador desse processo. Desde 2016 é possível receber notificação de multa de trânsito no celular. Isso só é possível através da facilidade do sistema eletrônico de notificação. Além da notificação da multa, no aplicativo você pode realizar o pagamento das multas com desconto, sem precisar esperar a notificação pelos correios ou ir até um posto de atendimento. O sistema de notificação eletrônico é um plus que está incorporado na carteira digital de trânsito, que todo cidadão deve ter esse aplicativo no seu iPhone ou no seu celular Android. E o que é esse SNE? É uma notificação que vai ser feita direto no seu aplicativo, segundos depois da infração ser cometida. E o que é bom? O que é bom para o cidadão? Vai permitir que a infração, que a multa seja paga com desconto de até 40%. Josias Rosa é motorista e fala que já perdeu as contas de quantas multas já pegou. Para ter acesso, ele espera a chegada dos papéis pelos correios e ficou surpreso com a facilidade do aplicativo. Quando chegava para mim em casa, chegava sempre atrasado por conta do correio. Então eu tinha que pegar esse documento e ir no Detran para poder tirar uma via mais nova, porque como já estava atrasado, então todas as vezes eu não conseguia pagar no exato momento, porque sempre chegava atrasado. Para utilizar o Sine Denatran, é necessário aderir ao sistema por meio do site oficial ou aplicativo. Se cadastrar e aguardar ativação. O sistema está disponível para pessoas físicas e jurídicas que possuem veículos registrados no Brasil e que estejam em dias com suas obrigações junto aos órgãos de trânsito. Muito obrigado Camilho por essas informações, tá bom?